Fala corredores, tudo bem? Vou contar um pouquinho de história pra vocês hoje Olha só a importância desse senhor que está aqui ao meu lado Vou dar só uma lida pra vocês Uma pequena introdução da biografia dele Ó, advogado, jornalista desde 62 Já cobriu Copa do Mundo Um dos criadores da Maratona do Rio Maratona do Rio Com a apedição de percurso, aquele percurso que já já vão te contar É um dos precursores do triatlo no Rio de Janeiro Não tinha helicóptero naquela época Com certeza não atrapalhava a nossa gravação Já trabalhou na BBC de Londres Hoje moro nos Estados Unidos, isso lá, desde 1990 Trabalho com a ESPN Brasil e a ESPN Internacional Escrevo num blog com vocês a história em pessoa José Inácio Werneck O senhor Werneck O senhor Werneck, falei alguma mentira? Bom dia Silvio, não, não, tudo bem, é isso aí Mais ou menos é isso aí Mais ou menos por aí? Mais ou menos por aí Hoje a gente vê muito o advento das redes sociais Inclusive muitas pessoas nos acompanham justamente por isso Mas vamos contar um pouquinho da história Se a gente gosta tanto da Maratona do Rio hoje Como é que surgiu lá atrás? Já era esse percurso famoso de hoje? Não, não era esse percurso Acontece o seguinte, eu nunca fui um atleta Mas eu, de vez em quando, gostava de dar as minhas corridinhas na praia Na época era o Cooper já? É, não havia nem o Cooper Isso eu me lembro há muitos anos Quando eu estava fazendo vestibular de direito Para entrar para a faculdade de direito do Rio de Janeiro Que era da rua do Catete E uma ocasião eu fui a Copacabana Isso vamos voltar para o ano de 1955 Eu fui a Copacabana na casa de um amigo meu Estudar junto com ele E depois nós resolvemos sair Fomos até a praia E eu corri na areia Dei um mergulho no mar Me senti tão bem com aquilo E sempre gostei de Embora repetindo Nunca tivesse na minha vida sido um atleta Eu gostava da atividade física Eu comecei a tomar parte em corridas E criou-se aquela ideia Vai haver uma maratona no Rio de Janeiro Isso era em 1979 E nós resolvemos Eu resolvi participar Minha mulher na ocasião não corria Resolvi participar, cheguei Mas o fato é que fomos disputar a maratona Eu fiz essa primeira maratona em 1979 Terminei com 4 horas e 20 minutos No ano seguinte Fiz a mesma maratona Também da Printer Terminei com 3 horas e 25 minutos E fiquei muito satisfeito com o meu tempo Aquela ocasião Já tinha mais de 40 anos Tinha completado 40 anos Um tempo excepcional Em 1977 Eu fiquei satisfeito Fiquei satisfeito Mas depois fiquei muito frustrado Porque ficou-se sabendo Que na realidade Aquelas duas maratonas Em 1979 e 1980 Tinham sido medidas na base do odômetro de carro Entrava no carro E ia lá Na realidade não tinha 42.195 metros Então aí Por essa ocasião Eu tinha uma coluna No Jornal do Brasil E eu comecei a falar muito de corridas E corridas e maratonas Recebi um convite da Panamérica Para ir ao Onululu No Havaí Assistir a maratona de Onululu Voltei Dei então ao Jornal do Brasil Na ocasião A ideia de fazer uma maratona No Rio de Janeiro Na base do que eu tinha visto Em Onululu Que realmente era uma festa Era uma coisa que empolgava a cidade Um evento Um evento Um evento Aquelas duas maratonas Que nós tínhamos disputado Eram coisas muito modestas E nós queríamos fazer uma coisa mais grandiosa Dei essa ideia Que foi aprovada E imediatamente Eu, Pedro, Rodolfo Astler Que também participava disso O Fernando Azeredo Falamos Nós vamos fazer a maratona Mas queremos ter certeza De que realmente Ela vai ter 42.195 mil reais Ou seja, aferição do percurso Aferição do percurso Naquela ocasião havia uma rodinha Que você ia empurrando pela rua E ela ia medindo o percurso Quer dizer, já não era mais medido De um automóvel Dava-se um trabalho, né? Dava um trabalho enorme Mas nós fizemos isso E pelo menos de acordo Com a nossa rodinha Ela, o trumeter Que se chamava Ela tinha os 42.195 metros E uma coisa que se exigia também Era o seguinte É que você fizesse sempre A tangente da curva Porque se você tem uma curva assim O corredor que não é bobo Ele vai evitar fazer a curva bem longa Ele vai procurar cortar Pelo caminho mais curto Então, em vez de ir lá naquele meio fim Ele vai nesse aqui Então você tem que medir a prova Pelo caminho mais curto De que o corredor vai usar Seria o caminho feliz? Exatamente O percurso que ele vai permitir a ele Se possível Encurtar a distância Para realizar o tempo menor possível Então você tem que medir Pelo percurso ideal Que o corredor vai seguir Então ela tem que ter Pelo menos 42.195 metros Ou mais E aí eu comecei a participar Levando também a minha mulher De reuniões internacionais De diretores de maratona E acabou que em 1981 Nós estávamos no Havaí Novamente, ou no Lulú Havia uma reunião De diretores de maratona E um mês antes Isso foi em dezembro A maratona de um Lulú Era sempre no final do ano Um mês antes Alberto Salazar Tinha estabelecido O que se convencionou Chamada a ocasião O recorde mundial da maratona 2 horas, 8 minutos e 13 segundos Isso quando? Em 1981 Viu o tempo? Viu a data? É, 2.08.13 E se festejou muito O recorde mundial Do Alberto Salazar Mas um dos participantes Dessa reunião de um Lulú Era um inglês Antigo atleta olímpico Chamado Chris Brasher Que não era bobo E ele estava desconfiado Que aquele negócio Do Alberto Salazar Era uma jogada de marketing Da maratona de Nova Iorque Para criar aquela atmosfera Aquele encanto Todo mundo vai querer participar Da maratona Que tem o recorde mundial Que hoje acontece muito em Berlim Em Berlim E ele ficou com a pulga atrás da orelha E falou-se muito Não, nós precisamos realizar Uma... Fundar uma associação De maratonas internacionais Para que haja realmente Um estándar Que seja seguido por todo mundo Regras estabelecidas Para que uma maratona De repente se faça no Rio de Janeiro Ninguém sabe quem mediu Como é que foi Vamos fazer um negócio Realmente Importância internacional E então realizou-se Isso foi em dezembro De 1981 E no ano seguinte Em abril Era a primeira maratona de Lourdes Que ia ser organizada Pelo Chris Brasher E a minha mulher Ia correr Essa maratona Ela já tinha começado A correr maratona E era uma excelente corredora Ela então foi Como representante brasileira Ela... Eu não fui Ela participou Ela foi lá Para correr a maratona E também Para participar Da fundação da Ames Ela foi criada Em 1982 Abril de 1982 E logo A primeira coisa Que insistiu muito Foi que a maratona Tivesse uma medida Realmente Que fosse reconhecida Por todos Como de 42.195 metros Que é uma chancela É, tem uma chancela Criou-se então Ames Association International Marassons E... Havia alguns Especialistas Em medição De lá nós trouxemos Algumas ideias Um desses especialistas Era o próprio Alan Steinfeld Que trabalhava também Na maratona de Nova York Era auxiliar do Fred Lebon E outros E criou-se então Havia um aparelhinho Que você adaptava Na roda da bicicleta Que é o que a gente viu E hoje Ainda é usado Inclusive O Silvaner Que não sabe Mas eu gravei um vídeo Pode ver no final Vou colocar ele depois de novo Com o Fernando Com o Ester também Fazendo a ferição Do percurso Como é feito até hoje Na bicicleta E havia um americano Peter Riegel Que era uma espécie De um papa do assunto E nós então Passamos a trazer Essas personalidades No Brasil Peter Riegel Wendy Galloway Alan Steinfeld Para assistirem O nosso trabalho E comprovarem Que realmente A nossa maratona Tinha aquela distância Para atestar Exatamente Para atestar Que tinha a distância certa E foi assim Que em novembro De 1980 Então Nós fizemos A primeira maratona Quer dizer Ela antecedeu A criação da Ames Naquela ocasião Não era ainda Esse contrador na bicicleta Era o tal Trumito Mas depois A medida que a maratona Foi se desenvolvendo Com as ideias da Ames A presença do Andy Galloway Do Alan Steinfeld Do Peter Riegel Nós fomos Aperfeiçoando Cada vez mais Esta aferição Criou-se então Um corpo de medidores De maratona Pessoas que fossem Certificadas Pela Ames Como Pessoas que sabiam Medir uma maratona Porque não basta Você dizer Que você vai medir Você tem que saber Como é que faz Aquilo E Eu indiquei na ocasião O nome do Rodolfo Achler José Rodolfo Achler Que ficou Participando Sempre A partir daí Como um dos medidores Reconhecidos Pela Ames E hoje Ele trabalha Com a esposa dele A Suzana Com o Fernando Azeredo Com o Gabriel Monteiro Tudo isso Gente que vem Daquela época Um abraço Para todos Inclusive Mas aí Voltando Aqui Então vocês viram Além de trazer A maratona Para cá O que nós já vimos De medição De percurso Que até hoje É feito Olha quanta história Tem aqui Como é que surgiu O percurso da maratona Não é o percurso Que nós corremos hoje Tá gente O percurso do Recreio Aterro Que é o percurso Oficial da maratona Do Rio Atual Ele é de 93 Para cá Da versão Da sua Organização Da maratona Do Rio Conta para o pessoal Que dia Que era da semana Qual a época Do ano E qual era o percurso E da onde surgiu Esse percurso Bom A primeira Foi em novembro Nós até tivemos sorte Reclama-se Que a prova É em junho É quente Imagina em novembro É Nós tivemos sorte Porque Nós tínhamos que Escolher uma data O tempo estava passando Tínhamos que nos fixar Uma data Nos fixamos No mês de novembro Com a seguinte Argumentação Vamos fazer a maratona De tarde Isso é A temperatura vai cair Em vez de subir A maratona Começava Às 5 horas da tarde De um sábado De um sábado E nós pensamos muito Onde é que vai começar Onde é que vai acabar Andamos pelo Rio de Janeiro Todo o resultado Ela começava E acabava no Leme E foi assim Que em novembro De 1980 Fizemos essa primeira maratona Que Foi um sucesso maior Do que se esperava Do ponto de vista Esportivo Bem que tenha criado Um gigantesco Conhecimento de trânsito Faço uma ideia Imagina num sábado Final de praia Começando às 5 horas da tarde Olha só o percurso Mas por sorte O tempo estava fechado Isso é o que eu ia falando O tempo estava fechado O tempo não estava quente E não foi um dia assim Que tenha incentivado Muitas pessoas A ir à praia Mas continuamos Com aquele percurso Durante mais algum tempo Conta o pessoal Qual que era o percurso Olha só o percurso O percurso saia do Leme Ia até passava Pelo aterro Ia na Urca Saia da Urca Passava pelo aterro Do Flamengo Passava pelo Museu De Arte Moderna Ia no centro da cidade Voltava novamente Pegava outra vez A Nossa Senhora de Copacabana Ia até o Poço de Seis Ia até o final do Leme O final do Leblon Na Delfim Moreira Fazia a curva Lá no fim da Delfim Moreira Voltava até chegar ao Leme E esse percurso Com pequenas variações Teve o ano Que nós fizemos a volta Da Lagoa Rodrigo de Freitas Vocês tem noção Que esse homem Parou a Zona Sul O centro E a Lagoa Só isso Só isso Num sábado Cinco da tarde E ela continuou assim Durante algum tempo E depois Houve uma crise Com o Jornal do Brasil E nós saímos Do Jornal do Brasil Essa mesma equipe Nós passamos a fazer Com o Jornal O Dia E aí havia Duas maratonas Havia a maratona Do Jornal do Brasil E a maratona Do Dia Organizada por nós E Por coincidência Nessa época É Havia uma certa guerra Mas Modéstia à parte A nossa maratona Estava crescendo mais E a maratona Jornal do Brasil Estava dando um pouco Para trás O fato é que eu A partir desse Nesse tempo Já estava pensando Em ir para Ou para a Inglaterra Ou para os Estados Unidos Por causa da educação De nossas filhas Iriam estudar Numa faculdade Ou inglesa Ou americana Acabamos que foram Indo para os Estados Unidos Isso foi em 1990 Eu me lembro bem Que eu fui cobrir a Copa Você falou em Copas do Mundo Várias Copas Eu fui cobrir a Copa do Mundo Na Itália Em 1990 Voltei para o Brasil Nem fiquei para o final da Copa Porque o Brasil foi eliminado Pela Argentina Então assim Vocês tiveram uma pequena noção De como praticamente nasceu O que é hoje O sucesso Que é a Maratona do Rio Tanto para o Brasil Quanto para o mundo Vocês viram lá atrás Como é que surgia A história da prova E não era o percurso Que é o percurso Que nós temos hoje E de lá para cá Na época Como é que era a prova Ela tinha Muitos adeptos Que corriam a prova Como é que era Tinha poucos corredores Não Pelo contrário Nessa ocasião A Maratona tinha Mais corredores do que hoje Quando a Maratona no Rio Começou a crescer Em questão de 12 ou 13 anos Ela chegou a 8 mil corredores E tinha na época Essa questão de Meia Maratona 5, 10 anos Não Aí nós resolvemos depois Como parte da Maratona Fazer uma meia Maratona Teve um dia Em que a Maratona Largou em Niterói Atravessou a ponte E quem quisesse fazer A meia Maratona Parava no aterro No Flamengo E quem quisesse continuar Completava o percurso E chegava no Leme É a precursora Da Corrida da Ponte? É Havia também Na ocasião Um clube chamado Corja Corredores do Rio de Janeiro Essa mesma turma Fazia parte da Corja Como faziam O Alexandre Médicos O Willem Kerr E a nossa ideia Na ocasião Eu tinha nessa ocasião Largado a presidência Da Corja E passado para O Willem Kerr Com o Alexandre Médicos De vice-presidente Mas a ideia Já estava lá De fazer A Corrida da Ponte Foi assim que a Corja Fez a Corrida da Ponte A primeira E hoje ela não se realiza mais Por favor Volta a ter a Corrida da Ponte Por favor O fato é que cria Alguns problemas de trânsito Sr. Werneck Passa para o pessoal O blog do senhor Para poder acompanhar O trabalho do senhor Olha Eu inclusive não sei O blog chama-se Blog Campo Neu Eu tinha um blog Durante 20 anos Na Gazeta Esportiva Mas agora eu tenho Esse blog meu Que é um blog Em que eu falo Não apenas de esporte Mas eu falo de cultura E falo também de política É isso aí Sr. Werneck Muito obrigado Por ter passado Para as pessoas Que não conhecem Que a gente corre Só quer saber de correr Quer tirar foto Mas não sabe como é Que veio a história da prova Então tá aí Contando um pouquinho Da história da Maratona do Rio Para vocês que não sabem Gostou do vídeo? Deixe seu like Compartilha com os amigos Que querem conhecer A história da prova Querem correr A Maratona do Rio Que tem inscrição aberta Dá aquela moral Para a gente Se inscreve no nosso canal Para que a gente possa Continuar fazendo vídeos Contar histórias Acompanhe também O blog do Sr. Werneck Ao se inscrever no nosso canal Marca o sininho de notificação Que assim que os vídeos saírem Vou ser notificado Assiste sempre Em primeira mão E não perde conteúdo Certo? Até o próximo vídeo Sr. Werneck Muito obrigado mais uma vez Obrigado a você, Silvio Uma oportunidade de ouro Como essa Valeu Transcrição e Legendas e Legendas A CIDADE NO BRASIL